Olá pra você que acompanha a programação da TV Unifev de Voto Poranga, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos iniciando pela TV Unifev de Voto Poranga, mais um programa Cidadania. E hoje um tema super importante que envolve eu, você e todos nós. Vamos falar sobre a crise hídrica. É um tema bastante interessante, não saia daí, o Cidadania já está no ar. Como vimos na abertura do programa, hoje nós vamos falar sobre a crise hídrica. Essa que é a pior já registrada do Brasil nos últimos 91 anos. E o nosso convidado desse primeiro bloco do programa é o professor Jair Gonçalves. Ele que é docente do curso de Engenharia Elétrica da Unifev. Professor, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui no Cidadania. Olá pessoal, o prazer é meu, viu? Bem, pra gente começar nosso bate-papo, professor, gostaria que o senhor explicasse para as pessoas que nos assistem, por gentileza, o que vem a ser uma crise hídrica. Bem, uma crise hídrica, né, ela consiste aí da soma de alguns pontos. O principal dela é a falta de chuvas, né? O abastecimento, o principal tipo de abastecimento no Brasil provém das hidrelétricas, né? Então, da geração hidrelétrica. Onde nós temos a água do rio em desnível, né? Então, essa água passa pelas turbinas, gera energia elétrica e a água volta para o leito do rio. Então, numa situação de bom abastecimento, né, por chuvas, dos níveis altos dos reservatórios, a gente consegue uma geração de energia limpa. Porque a água, ela passa pelas turbinas e volta para o leito do rio. Então, a gente não agride o meio ambiente, é uma energia mais barata, né? Agora, nessa época que estamos sem chuvas, né, com os níveis dos reservatórios todos baixos aí, o que acontece? A gente precisa ligar as usinas termoelétricas, né? Que é a geração de energia proveniente de queima de combustíveis fósseis. Então, isso, além de agredir o meio ambiente, aliado a outros custos, é uma geração mais cara. E isso acontece, e o resultado disso a gente vê no valor da conta de luz, né? Fica mais alta e todo mundo paga esse preço. E o senhor acha que esse problema que vem se arrastando por anos aqui no Brasil, ele é realmente consequência aí das queimadas e desmatamento, fazendo com que não chova o que é necessário para poder abastecer aí os nossos rios? Ah, certamente, viu? Então, todos esses problemas que agridem o meio ambiente influenciam a falta de chuvas, né? Cada vez, cada ano que passa, os reservatórios estão em níveis mais baixos, né? Eu tenho até alguns números aqui para a gente conversar, mas reservatórios que hoje estão em 2%, praticamente em 2% do nível, né? Como é o exemplo da usina de Ilha Solteira, da hidrelétrica de Ilha Solteira, no ano passado, nesse mesmo período, estava com 65% do nível, né? Então, a cada ano vem piorando isso, né? Então, seria interessante que a gente tivesse consciência, né? Para tentar, de alguma forma, economizar água, né? Porque vai ser bom para todo mundo, né? A gente não sabe no futuro, a gente não sabe o nível aí de chuvas que teremos aí nos próximos meses, né? Bom, e a gente está vendo também nesse clima louco, né? Em pleno inverno, com calor de 40 graus, quer dizer, a natureza está meio atrapalhada aí. Sim, sim. Bem, professor, por favor. Não, a gente vê notícias não só do Brasil, né? Notícias de fora do país também, países acostumados a temperaturas baixas, né? Experimentando altas temperaturas, né? O clima parece que tem mudado nesse ponto aí. É verdade. Em muitos lugares, não só no Brasil, né? Tem locais aí pelo mundo espalhados, né? Ardendo em chamas, infelizmente. Sim. Bem, professor, falando agora da questão, a gente sempre vem batendo nessa tecla e acredito que desde a nossa época de criança, adolescente, a gente sempre ouve dizer que tem problema de falta de energia, a questão da seca. Na sua opinião, nós chegamos nessa situação por falta de um planejamento lá atrás? Certamente. Existem alguns planejamentos que visam, por mais que a gente tenha um nível bom de reservatório, visam a ligação de algumas termoelétricas ao longo do ano, né? Algumas termoelétricas um pouco mais baratas, né? Para também fazer uma... Para a gente conseguir guardar, né? Manter o reservatório num nível aceitável, né? Então, se você tiver um planejamento ao longo do ano para, de vez em quando, acionar as termoelétricas, para a gente tentar manter aí o nível, aliado a algumas outras coisas, como, de repente, uma campanha de conscientização para a economia de água, né? Então, a gente teria um planejamento melhor, eu acredito que não estaríamos passando por essa situação, né? A situação de pagar a conta de energia cara, de visualizar as bandeiras, né? Atualmente, nós pagamos uma bandeira vermelha na conta de energia, que encarece em torno de R$ 9,50, quase R$ 10,00, para cada 100 kWh, né? Então, isso aí influencia na conta, influencia na economia, né? No valor que o trabalhador tem que pagar, né? Então, se houvesse um planejamento, né? Acredito que não estaríamos aí passando por todos esses problemas. É, inclusive, até agora já subiu mais ainda, né? Com a bandeira da crise hídrica, né? Que eles estão chamando aí. Quer dizer, vai ficar mais pesado ainda. É, então, justamente essa bandeira. Então, nós temos aí um sistema de bandeiras para repassar os custos, né? Ao consumidor, os custos de geração. Tem outros custos envolvidos também, mas o principal é da geração. Então, se numa situação comum, numa situação boa, né? Nós estaríamos aí na bandeira verde, né? Com os níveis dos reservatórios bons e um bom abastecimento de chuva. Porém, a gente não está nessa situação, né? Então, já passamos também pela bandeira amarela e agora a gente está na bandeira vermelha. Que justamente indica o quê? Níveis baixos dos principais rios aí que abastecem o país, né? Então, isso faz com que a gente tenha que gastar mais. Inclusive, a gente está no patamar 2, né? A bandeira vermelha tem dois patamares. A gente está no patamar 2. O senhor, como professor docente do curso de Engenharia Elétrica da Unifev, esse também é um tema que vem sendo bastante discutido aí entre os professores e os alunos? Nós conversamos, sim, porque são assuntos atuais, né? Nós precisamos estar sempre em dia aí, estar sempre atualizados com o que está acontecendo, não só no curso de Engenharia Elétrica, né? Mas para que a gente possa contribuir com a nossa parte, né? Economizando energia, né? Economizando água, tá? Uma outra coisa também que a gente conversa muito dentro do curso de Engenharia Elétrica é sobre a geração de energia solar, né? Fotovoltaica. Está crescendo muito, inclusive, né? Está crescendo muito. Então, nós temos muitos trabalhos dentro do... Trabalhos de conclusão de curso, trabalhos durante o curso, sobre esse tipo de geração de energia, porque é um campo muito grande, né? Com várias oportunidades de trabalho, né? Onde o aluno pode trabalhar em uma empresa ou, de repente, mesmo se arriscar e abrir uma empresa desse tipo, né? Porque está havendo retorno. Porque tem muitas vantagens nesse tipo de geração de energia, né? O sistema, ele pode ser um pouquinho considerado um pouquinho caro se a gente for pensar no curto prazo. Mas se a gente pensar no longo prazo, que o sistema dura 25 anos, e, em média, ele se paga em sete anos, esse tipo de geração é muito boa, né? Acaba sendo muito econômico. Vantajoso. Entre outras vantagens. Está certo. Bem, e qual a avaliação que o senhor faz ainda falando dessa questão dessa crise hídrica, da falta de chuva? O senhor acha que isso é uma tendência que só tende a piorar? Ou como é que vai ficar a situação? Eu acredito que se não houver uma campanha, uma boa campanha, nós até já tocamos nesse ponto, uma boa campanha de conscientização para as pessoas, né? Aliado aí a um planejamento, eu acho que a gente vai sofrer por um bom tempo. Porque os números mesmo, se você comparar números aí desses, dos principais reservatórios que abastecem aqui a região sudeste, centro-oeste, né? Onde a gente se encontra, se você analisar os números dos anos anteriores, né? Nessa época do ano, os reservatórios estavam com bem mais capacidade, né? Então, se não houver essa conscientização, eu acredito que a gente vai sofrer bastante. Então, o que vai acontecer? Vamos ter que poluir o ambiente demais, né? Por meio da queima de combustíveis na geração termoelétrica e vamos pagar mais caro, né? Bom, professor, nós estamos chegando já ao final do nosso bate-papo. Eu gostaria, rapidamente, por gentileza, de fazer uma última pergunta. A gente tem ouvido na mídia aí especialistas dizendo que o Brasil corre, sim, um grande risco de ter um apagão. O senhor acredita que isso vai acontecer? Olha, eu prefiro acreditar que não, né? Mas, se a gente não tomar cuidado, né? Nós já tivemos outras experiências aí nesse século que estamos, né? Então, acho que as pessoas precisam se quantizar, se conscientizar dos números, né? Dos reservatórios, dos níveis dos reservatórios, elas precisam se interar mais nesse assunto, né? Porque, senão, a gente chega, a gente chega, sim, nessa possibilidade, né? De termos aí um apagão. Tá certo. Vamos torcer para que não haja isso. Ah, vamos torcer para que não haja. E também que as pessoas se conscientizem para economizar água e energia também, né? Sim, claro. É bom para todo mundo, né? Não só para a gente. É uma coisa que tem que ser coletiva, né? É isso aí. É uma ciência coletiva. É isso aí. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Já fica aqui o nosso convite para uma próxima oportunidade. Foi um prazer tê-lo aqui como nosso convidado do programa de hoje. Muito obrigado. Foi um prazer. Eu que agradeço. Está aí, conversamos com o professor Jair Gonçalves, ele que é docente do curso de Engenharia Elétrica da Unifev. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com um próximo bloco, com mais bate-papo sobre a crise hídrica. Não sai daí, o intervalo é bem rápido e eu aguardo você. Até já. Voltamos com o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre a crise hídrica. Nesse segundo e último bloco do programa, nós vamos conversar com o Marcelo Zeituni, ele que é engenheiro eletricista. Marcelo, obrigado por atender o nosso convite, estar aqui com a gente hoje no programa. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação da Cidadania. Sempre bem-vindo para a gente esclarecer a população. Bem, Marcelo, no primeiro bloco do programa, a gente conversou com o professor Jair Gonçalves, ele que é docente do curso de Engenharia Elétrica da Unifev. E agora, nesse bate-papo com você, eu perguntei para ele sobre a opinião dele sobre essa crise. Eu gostaria de saber também a sua. Você acha que essa crise já estava prevista? Ou foi falta de planejamento? Na sua opinião, por que ela aconteceu? E a gente sabe que é a pior crise dos últimos 91 anos. É, como você disse, intervalo de tempo tão grande, onde você tem uma seca tão rigorosa, obviamente, é muito difícil fazer planejamento para isso. Poderia ser ameno? Poderia ser amenizado a situação? Claro, claro. Então, a resposta é sim para as duas perguntas. Por quê? Nós temos a matriz de geração de energia elétrica no Brasil, 61%, é hidrelétrica. Nós dependemos de água. E é importante falar para o cidadão que a energia elétrica que você consome na sua casa, ela é instantânea. No momento que você liga uma lâmpada, lá na usina que fornece energia para a Votoporanga, por exemplo, é gerada o seu elétron. A eletricidade, ela vem na velocidade da luz para te atender. Então, não tem como armazenar, não tem como guardar energia elétrica. Ela é instantânea. Então, significa que você tem um sistema aonde, no momento que faltam chuvas, essa usina que gera energia elétrica, por exemplo, a Votoporanga, com nível de reservatório baixo, vai chegar numa hora que ela não vai conseguir fazer a geração. Se ela não consegue produzir energia para você consumir nas suas casas, para a indústria rodar, para o comércio atender seus clientes, o que vai acontecer? Ela vai parar. Se ela parar, ela vai ter que ser suprimida por outras usinas. A questão é, isso é entrar em colapso ou não? O que a gente chama, uma palavra que foi, para o português, apagão, e na faculdade eu aprendi, era blackout. 25 anos atrás, se falava com a palavra americanizada, que era blackout. O blackout, que é o maior risco que nós temos, o que é? Por exemplo, essa usina tem que parar ou ela não consegue suprir, instantaneamente, a quantidade de energia que uma cidade, uma região precisa. O que vai acontecer? Ela vai desligar. Ela vai se desligar. Se passa do limite dela, a proteção dela desaciona. O que acontece? A energia passa a vir de outras usinas. Se a outra usina também já estava quase no limite e não consegue suprir, ela vai também desligar. Se você tem uma, duas, três ou mais usinas se desligando, se dá o famoso apagão. Aí você perde uma região. Apagou o Nordeste, apagou lá a parte do Paraná, apagou o interior de São Paulo. Esse é o maior risco que nós temos e é um risco iminente, muito provável de acontecer. Por quê? Nós temos problemas para gerar energia que é instantânea e nós temos um aumento de consumo. Por quê? Na retomada econômica do país, devido ao fim da pandemia, as indústrias vão produzir mais e está subindo o consumo em torno de 1% ao mês. E nós não temos geração suficiente para combater. Então, Danilo, é preocupante. Marcelo, quando a gente fala assim, economiza energia, toma banho na água fria, ou sobra geladeira na hora que você realmente precisa, apaga a luz, não usa o ar-condicionado, desliga o ventilador, esse tipo de coisa assim no nosso dia a dia, na nossa casa, isso realmente contribui de uma forma geral ou não é suficiente para a gente poder evitar o apagão, vamos dizer? É. É importante. É uma questão de saber viver em coletividade. Por quê? Como eu disse na primeira pergunta, a energia é instantânea. Então, nesse mesmo momento, se eu estou com o ar-condicionado ligado, se eu estou usando a geladeira aberta, que o motor vai se acionar, eu ligo lâmpada, lâmpada que é desnecessária, já que tem a luz do dia agora, e todo mundo que está fazendo isso, vai chegar no limite. Vai chegar no limite e todos serão afetados. Então, risco de apagão. Então, tomar atitudes, e aqui eu não estou falando de uso racional da energia elétrica. O uso racional é o seguinte, você tem uma lâmpada fluorescente compacta de 20 watts, você troca com uma lâmpada de 10 watts. É 10 watts. Então, você está reduzindo em 50% o consumo com a mesma iluminação. Você está usando de uma forma mais racional a energia elétrica. Nós estamos falando em reduzir consumo. Nós estamos falando, e é muito sério, em você desligar. Nós estamos falando em você tomar banho na água gelada, e passar calor nos ar-condicionado. É muito sério o que está acontecendo. E aí, tem que se tomar decisões duras, drásticas, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, tem que reagir. O Ministério de Minas e Energias, tem que ter uma reação muito forte. Bom, vou te fazer duas perguntas de uma só. Essa situação que a gente está vivendo hoje, foi falta de planejamento lá atrás, e a gente corre o risco ainda de continuar com essas crises nos próximos anos. Qual que é a sua opinião sobre essas duas coisas? Primeiro, o que você tem que investir no Brasil, historicamente, sempre investiu não tão forte como usina, é em linha de transmissão. Quanto mais linha de transmissão você tem, o que é a linha de transmissão? São aquelas linhas, a gente fala linhão, que a gente passa na rodovia, ou aqui na Avenida Mariposo Bom Penho, que passa fora da cidade, que interliga as usinas, entre elas, interliga através das subestações, usina. Então, tem que se investir mais nisso, e isso, ao longo dos anos, nunca foi no mesmo ritmo. Usina hidrelétrica, que é dependente de água, eu sou favorável. É um tipo de fonte renovável, porque a água passa lá, e o movimento da água faz a geração de energia elétrica. Assim como a luz solar faz a produção de energia elétrica pela energia fotovoltaica, e o vento, a energia eólica. São as fontes renováveis. As não renováveis, são, por exemplo, a que usa petróleo, carvão, que são as famosas termoelétricas, que agora estão entrando em funcionamento. Porque a termoelétrica, ela tem dois inconvenientes. Além de serem poluidoras, já que usam recursos, como eu disse, o carvão, o petróleo, o gás natural, tem a fumaça, tem os resíduos, elas são mais caras. Por isso, nós estamos pagando a conta de energia muito mais cara agora. Nós estamos na mesma demanda, nós estamos na mesma... Todos nós, no Brasil, estamos na mesma situação. que é o Sistema Elétrico Nacional. Se a energia precisa de termoelétrica, nós que vamos pagar a conta, vocês não tenham dúvida. Por isso que na conta de energia está escrito lá, adicional, banda vermelha, e agora aqueles inventários com uma palavra a mais lá, para se cobrar um pouquinho mais. Mas não está cobrando para ninguém, está cobrando para nós mesmos. É nós que consumimos, é nós que vamos pagar mais caro ou mais barato. porque, neste momento, nós estamos sem a capacidade de gerar energia elétrica na capacidade necessária nas hidrelétricas. Está se produzindo menos. Se produz menos lá, tem que substituir, tem que trocar, substituir mais em outras. Qual que é a opção do Brasil hoje? As termoelétricas. A fotovoltaica, a solar, que se fala muito, infelizmente ainda é 1% só da geração nacional. A eólica, que é os ventos, 8%. E uma que contribuiu muito nos últimos anos, um pouco que faz o oba-oba, é a biomassa. Por exemplo, onde tem as usinas de cana-de-açúcar, ela pega o resíduo e transforma em geração de energia elétrica. Já é 9% do nosso sistema. Então, poderia-se ter investido mais? Com certeza. Principalmente em linhas de transmissão, principalmente em energias renováveis, para não ter esse inconveniente. Toda fonte de energia gera impacto. Impactos ambientais, impactos sociais. Por exemplo, você faz uma hidrelétrica, você tem um impacto, você tem áreas inundadas. Ali era um rio, passa a ser uma represa. Aí você tem áreas inundadas. Obviamente, aquelas áreas não podem mais ser agricultáveis, não podem ser mais usadas para uma pecuária, não pode, se tem uma comunidade ali que mora, vai interferir na vida delas, que elas vão ter que se mudar, como a gente já viu isso em outros momentos. Mas é o impacto dela. Você vai para a nuclear, a nuclear também é muito pouco de percentual no Brasil. só tem as ângelas, a ângela 1, a ângela 2 e a 3, que está em fase final. Você também tem um impacto. Você tem os perigos, os riscos. Por exemplo, uma hidrelétrica se romper a barragem, ela vai morrer muita gente. Ninguém pensa nisso. Vai inundar cidades, vai inundar vilarejos. Como você tem, por exemplo, você faz uma energia solar, uma fazenda de usina solar, ali não vai ser mais nada agricultável. Você vai ter as placas de energia solar e embaixo não se planta nada, porque é um calor tremendo. Então, todas têm impacto. Todas têm inconveniente. Mas o que resta ao país é investir em usinas, que é importante, e também investir em minha transmissão. É muito importante para reduzir esse tipo de inconveniente, que nós vamos ter agora. Vamos passar um período difícil. Vai depender demais da reação das chuvas. Vai depender demais do comportamento do consumidor. O alfoio anunciado que vai ter uma redução para quem conseguir reduzir em 10% o consumo da sua casa, depois teria um crédito em janeiro. Eu acho tímido essa reação, mas é a primeira, é a necessária. Porque o grande problema, Danilo, é que a maior parte do consumo é o industrial. E você tem uma grande parcela do comercial. E aí você fala, você acha que o comerciante vai desligar o ar-condicionado para deixar o seu cliente no calor? A energia elétrica, ela veio para dar conforto às pessoas, para dar segurança, para dar qualidade de vida, para dar vida, igual um hospital sem energia elétrica não é nada. Com certeza. o que acontece. É muito complicado. Os maiores consumidores, que é o comercial e o industrial, vão ter possibilidade de fazer essa redução, sendo que acabou de passar por um período de economia difícil. Então, eu acho que a reação tinha que ser mais contundente. Tá certo. Marcelo, infelizmente, nosso tempo já se esgotou, passou rapidão. E eu quero mais uma vez agradecer a sua participação no programa por ter aceito o nosso convite. e já fica aqui já em público. Mais um convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Espero ter esclarecido um assunto tão complexo. Com certeza. A gente vai ter ainda outros programas para tratar desse assunto, com certeza, tá ok? Obrigado mais uma vez. Um abraço para você. Obrigado, um abraço. Você está acompanhando pela TV NFEF de Votoporanga, o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre a crise hídrica. E para nós encerrarmos o programa, nós vamos assistir um vídeo que foi nos enviado lá pela Sérvia Ambiental para ouvir a fala do superintendente da Sérvia Ambiental, que é o Antônio Alberto Casal. E ele também falou sobre a questão hídrica, a crise hídrica aqui em Votoporanga. Vamos acompanhar. Votoporanga é uma cidade privilegiada com relação ao abastecimento de água. Hoje, Votoporanga conta com quatro poços profundos, três deles interligados, inclusive um dos da interligação do Sudeste com o Sul, foi já nessa gestão do prefeito Jorge Selo. Nós temos, então, uma quantidade de água bastante satisfatória. Hoje, a represa responde apenas por 20% da demanda de água de Votoporanga. Então, acho que isso é uma situação bastante tranquila para que a gente possa ainda não ter entrado no racionamento de água. nessas últimas duas chuvas que nós tivemos na segunda passada, uma choveu 10 minutos e a outra choveu 8 minutos. Isso fez com que a represa pudesse aumentar a sua capacidade em 15 centímetros. Hoje, nós temos a represa com em torno de 50 centímetros de capacidade ainda de demanda de água. Então, nós estamos numa situação tranquila com relação ao abastecimento. Tranquila não no sentido de não haverá e não poderá ter racionamento. Nós não queremos isso. E tudo indica que não vai ter o racionamento de água. Porém, cada um de nós, você, eu, cada um de nós, nós temos que nos conscientizar de que é necessário fazer uma conscientização do uso de água. O racionamento, ele tem que partir de cada um de nós. Então, nessa época onde nós estamos vivendo uma das maiores estiagens da história, nós não podemos descuidar dessa situação. Então, conclamo a todos que façam o racionamento consciente. Cada um faça a sua conscientização para que a gente possa ter uma estiagem após a estiagem. Nós podemos passar por essa estiagem de uma forma bastante tranquila como está acontecendo. O Otporanga é uma das poucas cidades da nossa região onde não está tendo ainda o racionamento. Pretendemos não tê-lo. Porém, é necessário que cada um se conscientize. Nós tivemos do ano passado para esse ano em torno de 4 mil novas ligações de água. 4 mil novos hidrômetros. Isso quer dizer que a cidade que, bom, está crescendo, mas nós precisamos ter essa consciência de que sabendo usar não vai faltar. Então, a cidade está muito dentro de água. Nós temos aí um fluxo de água, uma demanda ainda que nós conseguimos atender a todos. Porém, a Saeve sempre fazendo a sua vez, a sua parte. Nós trocamos adutoras onde poderia correr o risco de estouro. Nós tivemos, nós estamos trabalhando diuturnamente para que isso possa, que essa estiagem possa passar de uma maneira mais tranquila. Mas, insisto novamente, eu conclamo a todos para que façam um racionamento. Cada um faz o seu racionamento. Um racionamento que nós podemos chamar de racionamento consciente que cada um faça a sua parte e que cada um de nós possamos economizar para que sabendo usar não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar.